O número de refugiados no Brasil quase dobrou nos últimos quatro anos. Mais de 2 mil sírios pediram refúgio no país nesse período. E hoje nós vamos mostrar quais as ações do governo brasileiro para receber os refugiados. Veja também, já está disponível para consulta o quarto lote de restituição do imposto de renda. E ainda nesta edição. A Polícia Rodoviária Federal registra quase 70 mil flagrantes de excesso de velocidade no feriado da Independência. Lançado o programa de combate às moscas das frutas. Um investimento de 128 milhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A balança comercial fechou a primeira semana de setembro com saldo positivo. O superávit foi de mais de 500 milhões de dólares, o que significa que o país exportou mais do que importou. As exportações somaram 791 milhões de dólares na média diária, valor 7,3% maior do que o registrado no mês de agosto. Entre os produtos mais exportados estão os semi-manufaturados, os manufaturados e os básicos. No ano, as exportações já superam 131 bilhões de dólares, com saldo positivo de quase 8 bilhões de dólares. O Brasil está entre os três maiores produtores de frutas, mas sofre com o ataque da principal praga da fruticultura no país. Para acabar com o inseto, foi lançado hoje o Programa Nacional de Combate às Moscas das Frutas. Um inseto que sai caro para o Brasil. No país, que é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, as moscas das frutas causam um prejuízo de 120 milhões de dólares por ano, o que equivale a mais de 450 milhões de reais. É que a mosca usa os frutos para se reproduzir. A larva é colocada no interior deles e, para crescer, ela vai comendo e apodrecendo toda a polpa. A praga ataca plantações como esta, localizada em Braslândia, no Distrito Federal. São oito hectares de cultivo de goiaba, que produzem 10 mil caixas de frutas por ano. Capacidade que é reduzida por causa do inseto. A plantação da família Bispo todo ano sofre com a mosca da fruta. A perda em média é de 20%, mas já chegou a metade da produção. A fruta, quando é atacada pela mosca, fica assim, toda machucada. Jeremias, é possível vender essa fruta no mercado? Não, essa fruta não tem comércio para ela, por se tratar de uma fruta toda ferroada pela mosca das frutas. Então, a fruta desejável é essa verde, que tem uma aparência mais desejável. Essa doente com ferroão, ela vai cair no chão e vai ficar descartada para o comércio, por se tratar de uma fruta com larva dentro, indesejável para qualquer consumidor. Essa é a luta do agricultor hoje, manter uma fruta com padrão para o comércio. Para controlar a praga, foi lançado nesta terça-feira o Programa Nacional de Combate às Moscas das Frutas. Ele cria uma estrutura de vigilância sanitária específica para esse fim, com certificados de áreas livres do inseto, além de capacitar produtores e investir em tecnologias de prevenção. Nós temos que dar capacitação porque esse trabalho é preventivo. Então, um dos pontos importantes para a proliferação da mosca é pomar sujo. Normalmente, um produtor grande, não em tamanho de terra, mas um produtor mais profissionalizado, mais tecnificado, ele sabe do risco e mantém o seu pomar limpo. Mas nós temos alguns pomares que não são ainda profissionais, que são de fundo do quintal e que não têm a mesma preciosidade na limpeza dos pomares. E isso vai fazendo com que as moscas se proliferem. Como as moscas se adaptam aos produtos químicos usados nas plantações, o governo vai apostar em métodos alternativos para fechar o cerco ao inseto. Para desenvolver essas tecnologias, foram criados dois centros de pesquisa ligados à Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Um deles já está funcionando como uma biofábrica, que usa a própria mosca como remédio para a praga. Com a inauguração das biofábricas, o que nós estamos fazendo? Produzindo insetos estéreis, que soltos no ambiente, suprimem a população dos insetos férteis, deprimindo então a população da praga, sem a necessidade, por exemplo, da aplicação só de químicos. As ações contra o inseto vão se concentrar especialmente em três regiões, baseado na ocorrência de quatro tipos de mosca. No sul do Brasil, no Vale do São Francisco e também no norte do país, onde o objetivo é impedir a entrada de uma mosca, que ainda não existe por aqui. Uma quinta espécie, que ocorre em algumas regiões do país, também deve ser erradicada com o programa, a mosca da carambola. Para as outras, o objetivo é controlar a população do inseto para se adequar aos níveis aceitáveis por organizações internacionais. O investimento no programa é de 128 milhões de reais até 2018. Assim, o governo espera diminuir os custos das frutas, tanto para a produção como para o consumo, que atualmente é quase todo interno. Outro objetivo é ajudar os produtores brasileiros a conquistar o mercado internacional. Nós temos que combater para também, além do consumo interno, a gente ainda ter a perspectiva de exportar frutas para esse mundo afora. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, investiu mais de 68 bilhões de reais durante o primeiro semestre de 2015. Desse total, o setor de infraestrutura recebeu 37,8% dos financiamentos, em especial o setor de energia elétrica. Os projetos da chamada Economia Verde, que incluem energias renováveis, produção florestal e melhorias agrícolas, também foram destaque. Já o cartão BNDES, que fornece crédito exclusivo para micro, pequenas e médias empresas, destinou quase 6 bilhões de reais para o setor. Já está disponível para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda à pessoa física. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro para mais de 2 milhões de contribuintes. O lote multi-exercício contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. Para mais informações, acesse idg.receita.fazenda.gov.br. A previsão de orçamento enviada ao Congresso Nacional foi um dos temas da reunião de coordenação política desta terça-feira com a presidenta Dilma Rousseff. Numa entrevista após a reunião, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoine, destacou a manutenção dos programas sociais e disse que o governo vai buscar alternativas para alcançar o superávit fiscal. O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoine, explicou que a reunião de coordenação política tratou do orçamento para 2016 enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo ele, os programas sociais estão assegurados. Programas importantes como Bolsa Família, os programas de transferência de renda em geral, a previdência, enfim, outros programas estão absolutamente preservados. O que nós acreditamos que na parte de investimento será importante nós olharmos de acordo com a arrecadação e com o que está programado de investimento. Os programas na área de investimentos físicos, que envolvem educação, que envolvem saúde, que envolvem habitação e que são programas que evidentemente não podem ser feitos sem o alinhamento total com a programação orçamentária. Ainda de acordo com o ministro Ricardo Berzoine, a terceira edição do programa Minha Casa Minha Vida está confirmada. Evidentemente, todos os programas do governo são objeto da proposta de lei de orçamento, que já prevê os recursos para Minha Casa Minha Vida para 2016. É um programa que, só para vocês terem ideia, ainda tem mais de 1 milhão e 400 mil casas ainda para serem entregues da fase 2. Ou seja, é um programa de grande impacto social, grande impacto orçamentário e a fase 3 certamente vai ser a continuidade disso. Evidentemente, ajustada à disponibilidade orçamentária. O ministro das Comunicações explicou ainda que, apesar da previsão de déficit orçamentário de 30 bilhões de reais, o governo trabalha para equilibrar as contas e alcançar o superávit fiscal, que é quando o governo arrecada mais do que gasta. Para isso, vai dialogar com todos os setores da sociedade e com o Congresso Nacional e buscar alternativas. Acreditamos que há alternativas que são de baixo impacto na inflação e na atividade produtiva. E que é possível construir isso no diálogo. Nós acreditamos firmemente que é preciso reposicionar todas as estratégias do governo para enfrentar essa questão econômica relevante. Ou seja, garantir a retomada do crescimento com transparência fiscal, com transparência no investimento público e com indução ao investimento privado, especialmente em infraestrutura, porque é isso que vai garantir a retomada do crescimento, da geração de emprego e a sustentabilidade da política econômica brasileira. E hoje à tarde, o vice-presidente Michel Temer esteve reunido com a liderança da base governista na Câmara dos Deputados. O objetivo foi discutir a pauta da semana e evitar propostas que aumentem as despesas fiscais. Vamos evitar votar matérias que impactem a União, os estados e os municípios. O momento não é para isso. Qualquer projeto que tenha impacto, o nosso pedido, e esse foi o pedido de todos nós, é para que os líderes ajudem a evitarmos essas pautas que gerem despesas. É o que o país não precisa no momento. O governo está discutindo com o Congresso, com a sociedade, com os empresários, com todo mundo, as alternativas, nós não podemos botar com a mão e tirar com a outra. Calma, cautela, ajustar tudo para depois votarmos o orçamento de 2016 dentro da realidade econômica do país. Se discute um orçamento que a princípio é deficitário, onde você precisa encontrar pontos onde pode ser cortado despesas e pontos onde pode ser melhorada a receita. Então, eu creio que medidas que podem aumentar e ter impacto fiscal não devem ser apreciadas pelo Congresso até que se discuta o orçamento, até que a gente saiba o tamanho do orçamento que nós vamos ter para o ano que vem. Existem hoje no Brasil mais de 8 mil refugiados, pessoas que deixaram o país de origem por causa de violações de direitos humanos. E de 2011 para cá, o número de solicitações de refúgios vem aumentando. Na reportagem de João Pedro Neto, você vai conhecer uma família de refugiados aqui no país e saber por que vieram para cá. Esta família síria da capital Damasco está no Brasil há mais de um ano. Para chegar até aqui, enfrentou vários desafios e um caminho longo até São Paulo. A Síria sofre com conflitos armados, que tem provocado a fuga de milhares de pessoas em busca de abrigo em outras partes do mundo. E o Brasil vem acolhendo essa população. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso. Então, por essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. A Kram, de 21 anos, era estudante de medicina e foi o primeiro da família a deixar o país. Depois, foi a vez dos pais e dos irmãos. A integrante mais nova é essa brasileirinha de cinco meses, que nasceu em São Paulo. Com o pedido de refúgio aceito pelo governo brasileiro, a família está em situação regular. Eles podem trabalhar e exercer direitos como cidadãos. A família foi acolhida nesta entidade em São Paulo, que promove ações culturais junto à comunidade árabe. A Síria é hoje o principal país de origem dos refugiados que vêm ao Brasil. Assim como a família do Kram, mais de 2.070 pessoas do país árabe estão em território brasileiro nessa condição. E esse número tem crescido. Só nesta entidade religiosa que presta apoio a refugiados, foram mais de 500 atendimentos a estrangeiros vindos da Síria neste ano. Em 2010, foi apenas um caso. Muitas pessoas têm nos procurado, têm escrito pelo site da Caritas, pela página do Facebook da Caritas, perguntando como ajudar ou oferecendo formas de ajuda das mais diversas. Isso é um sinal de que quando as pessoas começam a entender o que é a situação de refúgio, elas percebem que existe sempre alguma coisa que se possa fazer. Então, isso é um outro ponto que a gente pode destacar em termos de acolhimento no Brasil. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, após quatro anos de conflito na Síria, o Brasil lidera o acolhimento de refugiados sírios na América Latina. Diante desse cenário de permanente conflito sírio e o drama humanitário que tem vivido aquelas pessoas, o Brasil instituiu uma política, uma medida de visto especial, que permite a emissão de vistos especiais em suas unidades consulares para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Isso tem garantido, nos últimos anos, a concessão de refúgio para essas pessoas. Por isso, o governo federal determinou a convocação de uma reunião do Comitê Nacional para Refugiados para o próximo dia 21 de setembro para poder avaliar essa medida e avaliar a possibilidade de renovação desse visto especial para garantir proteção, apoio, acolhimento ao drama humano que vivem as pessoas afetadas pelo conflito sírio. Hoje são, ao todo, cerca de 8.400 refugiados no Brasil, número que quase dobrou desde 2011. E mais de 12.600 estrangeiros aguardam decisão sobre o pedido de refúgio. A análise desse processo é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. Para solicitar refúgio no Brasil, é preciso estar em território nacional e procurar a Polícia Federal ou autoridade de fronteira. Enquanto o pedido é analisado, a pessoa pode permanecer provisoriamente no país e tem permissão para usar serviços públicos de saúde e educação e emitir documentos de identidade e trabalho. O drama humano que os refugiados de nacionalidade síria, mas também de outras nacionalidades vivem no mundo, é um drama que nos toca a todos. E aquela foto daquela criança que tentava alcançar uma situação melhor de vida, como todos nós, mas para além disso, buscava uma possibilidade e uma oportunidade de se manter viva, pode ter conduzido muitas decisões importantes da comunidade internacional para melhor atender o drama humano que vivem os sírios. E o Brasil tem feito sua parte. E além da política de acolher os refugiados, o governo brasileiro também tem implementado ações de cooperação com o Haiti para receber a população daquele país. Diferente dos refugiados, os haitianos são imigrantes que recebem uma autorização antes de virem para cá. O fluxo migratório haitiano tem uma característica um pouco diferente do fluxo de refugiados, de nacionalidade síria ou de outras nacionalidades. Essa migração de refugiados, ela se caracteriza por ser uma migração forçada, ou seja, as pessoas são obrigadas a saírem das suas casas em busca de proteção para se manterem vivas. Outra migração é a migração socioeconômica, que se dá em grande parte aos cidadãos de nacionalidade haitiana, que vivem uma situação bastante complicada desde a ocorrência do terremoto naquele país em 2010. Desde então, o Brasil tem feito e implementado políticas de cooperação com o Haiti. E uma delas foi a emissão e a concessão do chamado visto humanitário, que permite a migração dessa nacionalidade, uma migração socioeconômica, de maneira segura ao Brasil. E é essa migração que nós queremos manter, que é uma migração que se estabelece por via aérea, após a nossa unidade consular naquele país emitir e entregar o visto para o cidadão haitiano. Em Paris, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o país tem o compromisso de promover o equilíbrio das contas públicas. Vários economistas têm chamado a atenção na importância de a gente ter uma clareza fiscal. E a gente tem sido bastante transparente, chamar a atenção, que hoje é um desequilíbrio no orçamento. A gente mandou o orçamento com esse desequilíbrio para permitir esta discussão, que é uma discussão fundamental para garantir uma transição estável, segura, para a retomada do crescimento. Então, eu acho que o próprio mercado também deve estar olhando, mas todo mundo está olhando, a dona de casa está olhando, o congressista está olhando. Exatamente, o Brasil vai reagir como a essas novas expansões da própria economia mundial e também as necessidades de manter um equilíbrio fiscal que dê tranquilidade aos investidores, dê tranquilidade às famílias. A Polícia Rodoviária Federal registrou quase 70 mil flagrantes de excesso de velocidade no feriado da independência. E as ações de educação no trânsito alcançaram diretamente mais de 25 mil pessoas. A Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal começou na sexta-feira e foi encerrada nesta segunda. Foram registrados mais de 800 acidentes graves. 92 pessoas morreram nas rodovias federais. Os policiais rodoviários federais flagraram quase 6.800 ultrapassagens indevidas. A infração é a principal responsável pelas colisões frontais. Acidentes de grande letalidade responsáveis por mais de 30% das mortes nas rodovias. Dois dos acidentes mais graves registrados no feriado foram justamente colisões frontais. Juntos, os dois acidentes causaram a morte de 13 pessoas. Tivemos também embriaguez. Somente nesse feriado a gente conseguiu flagrar mais de mil motoristas dirigindo sobre a influência de álcool. E dessas, até 151 pessoas foram presas efetivamente por excederem os limites mesmo do tolerado pela lei. Mais de 129 mil veículos foram fiscalizados. Além desse policiamento, a PRF também realizou ações educativas em todo o país durante todos os dias da operação. Mais de 69 mil veículos foram flagrados em velocidade acima da permitida. E quase 400 motociclistas estavam sem capacete. A falta do cinto de segurança também representa um número expressivo. Foram mais de 2.500 flagrantes de motoristas e também passageiros sem o equipamento. Para a gente, a gente quer a conscientização do motorista. É a vida dele que está em jogo, é a vida dele que está ali em deslocamento, dele, da família dele e dos parentes dele. Foi divulgado hoje o edital do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida 2015. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 21 de setembro. O exame vai ser realizado em duas etapas. A primeira no valor de R$ 100 e a segunda de R$ 300. A história do país preservada e a disposição dos brasileiros. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro guarda documentos raros como a Lei Áurea e as Constituições Brasileiras. Lá também está o segundo maior acervo de imagens em movimento do Brasil. E o trabalho desenvolvido pela instituição foi reconhecido pela Academia Brasileira de Cinema. A premiação é uma homenagem a instituições e pessoas que se destacam na preservação do patrimônio audiovisual do país. Dentro dessas latas estão histórias que marcaram o cinema brasileiro. Aqui no depósito de filmes do Arquivo Nacional é onde ficam guardadas as matrizes, nome dado às películas originais de diversos filmes produzidos no país. A temperatura e a umidade do ambiente são controladas. E de tempos em tempos o material é avaliado e restaurado. Nas prateleiras estão clássicos como o Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos, que inspirou em 1955 outros diretores a retratarem a realidade brasileira. As pessoas imaginam a preservação como algo apenas de você preservar o objeto. O que é importante para o Arquivo Nacional, além desse tipo de preservação, é disponibilizar o acesso à informação do documento. Porque senão não tem por que você preservar aquele documento. O Arquivo Nacional se destaca por isso. Ele disponibiliza o seu acervo, ele difunde o seu acervo através de exposições, de festivais, de publicações, de seminários. Além dos filmes nacionais, o acervo de imagens em movimento conta com cinejornais, publicidade, registros domésticos, programas antigos de TV e vídeos institucionais. Entre as imagens mais antigas estão a do voo de Balão de Santos Dumont no Brasil no século XIX e a do funeral de Rui Barbosa na década de 20 do século passado. São cerca de 35 mil títulos e 130 mil rolos de filmes. É o segundo maior acervo da categoria no país, atrás apenas da Cinemateca Brasileira. Entre os tesouros do Arquivo Nacional estão os cartazes dos filmes produzidos durante a ditadura militar nas décadas de 60, 70 e 80. Todos eles trazem o carimbo com uma assinatura, mostrando que tiveram que ser aprovados pela censura da época. Além dos cartazes, o Arquivo Nacional também preserva as cenas cortadas dos filmes, junto com o documento oficial explicando o porquê da censura. Pela importância de todo esse acervo audiovisual, o Arquivo Nacional recebeu o Prêmio Especial de Preservação da Academia Brasileira de Cinema durante o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2015. Ser reconhecido pela classe cinematográfica é muito importante. Então são os profissionais, as instituições de cinema que reconhecem o trabalho que o Arquivo Nacional vem fazendo, sei lá, em mais de 30 anos, na colaboração, a preservação do acervo audiovisual brasileiro. É possível assistir de graça as imagens públicas preservadas pelo Arquivo Nacional na internet. São mais de 4.300 vídeos disponíveis. E as imagens preservadas pelo Arquivo Nacional, anote aí, estão na página zapiens.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música Música